Olá, tudo bem? Lietson Márcio aqui, Coach Music. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula. Por favor, já curte, comenta, compartilha esse vídeo, que essa aula vai ser sensacional. Então, vem comigo. Essa música será utilizado o ritmo balada. Como funciona? Dois pra baixo, dois pra cima e dois pra baixo. Repete com a boca. Desce com o indicador, sobe com o polegar. Desce com o indicador, sobe com o polegar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor. Mais e mais. E como será, fiz que coloque o rosto ante a Ti. Escondo o rosto, pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor. Mais e mais. Mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas é o meu abrigo. Meu lugar secreto. Meu lugar secreto. Só Tua graça me parte. Se Tua presença. Se Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer Tua presença, tua presença é o meu prazer E aí, gostou da videoaula? Ajudou você? Então curte, comenta, compartilha e vamos até a próxima aula. Tchau, tchau!